H, que estranha como não te vejo E o primeiro desejo por te gritar H, canta moranha com Deus assobejo No teu quarto da roxinha da sala de estar H, canta moranha com Deus assobejo No teu quarto da roxinha da sala de estar Vem tomar brincada, perdoar teu sono No teu quarto da roxinha da sala de estar Vem tomar brincadeira, perdoar teu sono Atraverso estandecendo, te reviro pela vez A cabeça em pouquias, passa ela a rodar Atraverso estandecendo, te reviro pela vez A cabeça em pouquias, passa ela a rodar Sei que não sou chanta, que vim com a cara dura Pensar de me procurar, pra te conquistar Mas não sou pecado, me criei na rua Por um lugar escuro, é só pra te agradar Mas não sou pecado, me criei na rua E não, não me ator, vou jurar, te agradar Me parar nessa cidade, mozada se descansar Sou cinta e de criança, queria impressionar Aprendi pra me virar sozinho Sou cinta e de criança, queria impressionar Aprendi pra me virar sozinho Sou cinta e de criança, queria impressionar Aprendi pra me virar sozinho Sou cinta e de criança, queria impressionar Amém. Amém.